Curiosidades inacreditáveis Se você simplesmente enfiar dois alfinetes em um papelão e depois conectá-los com um barbante e traçar um risco, você formará uma elipse. Ok, mas e daí, cara? Acontece que há algo muito surpreendente por trás desses dois alfinetes. Estes dois pontos, nessas posições, formam os pontos focais e qualquer linha reta que você traçar para qualquer direção, a partir de uma delas, vai bater na parede da elipse e sempre irá atingir o outro ponto focal. Ok, mas o que tem? O que tem que essa é a parte mais legal disso tudo? Se por um acaso você construir uma sala em forma de elipse e ficar em um ponto focal, você consegue ouvir até a respiração de outra pessoa que está no outro ponto focal, mesmo que ela esteja a vários metros de distância. Tudo porque as ondas sonoras batem nas paredes e vão de encontro até você. Essa sala em formato de elipse foi construída por John Quincy Adams, um ex-presidente dos Estados Unidos. E segundo a lenda, ele era mestre em prever as estratégias dos adversários que tramavam contra ele do outro lado do salão. John era conhecedor da física e estrategicamente colocou a sua mesa em um ponto focal. Isso permitiu que ele tivesse muitas vantagens sob os seus adversários. E aí